Olá, gente! É com alegria, muita alegria que a gente está aqui na Alemanha Frankfurt. Está muito frio! Acompanhe o vídeo no canal. Gente, está muito frio! Acompanhe o vídeo no canal. O centro da cidade aqui é magnífico porque a gente vê muito brasileiros, né? Espanhóis e também muitos mendigos, né? A gente acha que só no Brasil, em todo o país, praticamente, que a gente passa sem ter um mendigo. Isso é fato. Gente, fiquem até o final do vídeo porque tem o meu esposo conversando com o cara que levou nós, o cara do Uber, falando inglês. Então fica aí! Achei meu marido, gente! Para uma palhaçada! Está muito frio aqui! Muito lindo aqui, gente! A gente senta na cidade de Frankfurt. Maravilhosa! Eu queria dormir, eu arrastei ele e falei, não! Vamos passear, aproveitar. Estamos em 24. Temos a noite toda para dormir. Então, está tudo certo! Aqui é a ponta dos cadeados da Alemanha. É muito forte! É muito frio! Estamos em 25. Pelo forte! E Deus, a gente olha... Para esse sacateado da Alemanha. Com o Seu nome... Amém! Em 20. Físicos, a França, o Dio, de Português e o Dio. Em 22. Em 23. Em 24. Em 23. Em 24. Em 24. Em 24. Em 24... Em 24, em 24. Em 24. olhem isso é muito cadeado nessa ponte tudo enterrojado já deixou o seu cadeado já muito frio gente, comprei uma placa da geladeira comprei uma duca essa aqui eu estou aqui agora muitas pessoas aqui nessa cidade olha gente, quanta lembrança quanta coisa linda essa aqui é uma ilha dos mercados aqui na Alemanha toda praticamente fechada só os combustíveis eles estão abertos os cafés maravilhosos com a vontade de parar em todo para tomar um café meu marido me mata não deixa não não deixa o café de limão senão já fez cada esquina um café gente, não faz ideia gente do frio que está aqui Frankfurt está muito gelado a gente veio agora e agora a gente vai achar um café para tomar talvez a gente esquenta um pouquinho todo mundo aqui com um copo eles querem quentão a gente vai falar eu quero um café eu quero um café eu quero um café porque está muito frio eu quero um café gente, chegando ao fim ainda do centro aqui da cidade de Frankfurt e acompanha aí gente que foi a nossa vinda para o centro e o meu marido falando inglês aí com o Uber Uber Eats tá bom gente? obrigada por cada um que acompanhou aí compramos muitas coisinhas para levar para o caminhão beijinho no coração de cada um de vocês acompanha até o final do vídeo ok 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 mas não tem um trabalho não tem um trabalho não tem um trabalho você está em casa eu estou mudando a minha casa eu preciso de uma nova vida para a nova vida em casa para eu ter uma nova vida eu preciso de dinheiro para portugal então se você tem um dinheiro você tem um bom trabalho sim sim esse trabalho no truque no truque é melhor para nós é melhor para nós é melhor em portugal 90,000 euros 90,000 90,000? sim sim quantos quantos no truque aqui 90,000? aqui 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 356 ander hier tá tá ele não essas coisas estão abertas mac overexathlon v vocês estão está comendo com對不起 não com 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 No truque? Não, não, tem o ar frio Sim, quando você dorme, o ar frio não tem problema O truque é minha casa O truque é minha casa Você tem tudo? Tem um quarto Tem um frego Ops, a empresa Ops, tem um toalete Eu uso o toalete Ops Em outras empresas, o mesmo Ops Esse é um grande problema para mim No truque, não é? No truque? No truque? Hoje, às 8 horas Eu fiz um desligamento Eu fui conduzir 100 km 100 km 100? É, 100 Muito caro Muito caro Eu moro na Alemanha 5 mil salário Quanto mais trabalho Em outros estados Ganha mais Gente, aqui está nóis Está frio Estou aqui na Catedral de Frankfurt Na Alemanha E está bem friozinha E está bem friozinho aqui Mas eu não quero arrepender A Catedral de Frankfurt É um desligamento É um desligamento É um desligamento